Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe minha prima de novo. De novo. Você vai... De novo. De novo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito legal, que é o quê? É 10 copos. 10 copinhos aqui, bem grandes, por sinal, né? Bem grandes. Você por que isso tudo? Os 5 copos que eu achei. É, porque será, né? A Lene, como sempre... Está chorada. Não. A gente tem... Um dos copinhos aqui tem maquiagem e o outro dos copinhos aqui tem parte do nosso rosto. E aí a gente vai maquiar as partes do nosso rosto. Só que, tipo, você não vai ser aquela make linda? Não, pensou rímel na boca? Então, vai ser isso, né? Vai ser isso. A gente vai sortear uma parte da maquiagem e uma parte do nosso rosto. E aí a gente vai ter que maquiar com o que sair. Agora... Parte do rosto? Do corpo. Do corpo? Do corpo. Vamos usar sky nos cílios e... Batom roxo. Nos meus cílios, batom roxo. Meu Deus. O meu agora. Maquiagem. Maquiagem. Vai ter briga. Não. E uma parte do rosto. Vai ser... A sua sobrancelha. Aí vai lá e batom roxo. Delineador. Sobrancelha e delineador. Vai. Pode começar. Batom nada roxo. Tá sangiando mais em cima. Meu Deus. Complicado de passar. Bem complicado. Olha fixamente ali na boca. Quando vocês forem passar, meninas, vai dar um pouco de dificuldade, mas... Ah, pessoal. Foi, prima? Tá bom. Tá. Vai estar bem sujo, sabe? Tá. Tá bem sujo. Vocês podem perceber que tá sujo. Eu vou passar agora o delineador na sobrancelha dela. Nossa. Vou passar. Não, na sobrancelha fica legal. Você gostou da sobrancelha? Gostaria. Você usaria? Uhum. 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 Lógico. Ah, mas ficou legal. Bem... Peça junina mesmo. Rímel. Nos olhos. Nos olhos. É aqui. Calma aí, que eu acho... É esse aqui. Ah, tá. Você vai precisar... Ah, tá. Buchecha. Rímel. Rímel da bochecha. Sim. Eu acho que você tá fora do enquadramento. Também acho. Mudou. No olho, né? Uhum. Tira o cabelo pra frente. Eu agradeço. Dói? Uhum. Gente, acho que... Eu aqui no canto, ó. Não é remela, tá, galera? Não, é preto, né, meu amor? Ah, remela preto, ó. Você tá lá, gente. Você voltou com os olhos tudo cagados. Ui. Filha, meu amor. Rinho, você tá rindo aqui, né? Tá bom? Não. Não dá, pessoal. Tá bom, pronto. Com esse lá, tá mais preto que ele. Tá lindo. Vai. Já tá com ela, é só reutilizar. Dentro, não? Eu tô aqui de pintar, não. É, bom eu ver. Ai, ai, ai. Doeu? Doeu? Eu sempre tiro a primeira maquiagem. Nossa. Sorte, ano meu. Sorte, ano meu. Sorte. Tá, bochecha. Blush. Ah, gente, vou sair daqui bonita. Ela, de sacanagem. O dela foi... O dela foi cílios... Blush. Ela se achando. Passa bastante? Não. Não, eu tô achando tanto bom ainda. Passa com peirosa aqui. Tá bom. Tá bom. Nossa. É, acho que não tem como passar blush nos cílios. Mas, tá bom assim. Não tem nada, mas tá bom. Já sorteio. Será que sai uma coisa bem ruim? Desejando um mal pra prima bonita. Nunca. Sobrancelha. Sombra marrom. Seu saiu boca. Sombra, não, sobrancelha. Sombra, não, sobrancelha. Batom roxo. Boca. Porque, tipo, assim. Eita. Eita. Olha, mas saiu bom. Porque... É escudo. No meu... Nossa, eu fico bem no corpo. Não, tá bom. Não, tá bom. Chega. Eu aqui. Não faço, né? Não faço igual meu bia agora. Vai passar. Você voou, né? Não. Eu só não concluí a boca toda. Tá bom. Vai. É o último, gente. Delineador. Delineador da boca. Você vai passar sombra nos olhos. Pelo menos vai ficar... Vai sair retinho. Vai se pedir a ser assim. Eu sou gótica. Não, você tá mexendo na boca. Você borrou meu batom preto. Uma verdadeira palhaça, hein? Bom, gente. A gente concluiu nossas makes super lindas. Agora ela vai tomar um pouco de água. Eu tô com um pouco de água. Vai tomar. Se hidratem. Tomem água. Avisa pros parentes de vocês, família. Bebam água. E a gente tá pronta pra ir pra uma festinha, ó. Temos lindas. E é isso, gente. O vídeo foi isso. A gente tá com a nossa make completa. Lindíssima. Eu quero... Tô louca pra me ver. E arrasando. A gente ainda não se viu tudo, né? Mas a gente tá linda aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ela tá se vendo, ó. Deixa aí. Ó, dá pra ver pelo negócio aqui. Então, a gente não tá me vendo. Eu tô vendo você. E você tá me vendo. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. E vai lá ver os outros vídeos do canal. É isso aí, gente. A gente tá, ó, maravilhosos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.